Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, 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 berê Bará, 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 berê, berê, berê Era o leite terrário fazendo barabere Assim, ó! Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, 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 berê Bará, 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 berê, berê, berê Era o leite terrário fazendo barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Bará, bará, bará Bará, bará, bará Só vocês, vai! Bará, bará, bará Bará, bará, bará Bará, 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 bará Bará, bará, bará O que é isso?